Olá, tudo bom com vocês? Nosso assunto de hoje é como usar uma planina elétrica. Então, vamos ao vídeo. Bom, para começar, a planina elétrica, a gente trabalha de uma forma muito parecida com essas planas manuais. Até a apunhadura é muito parecida. Vocês veem, a ferramenta é muito parecida. Na maior parte do tempo, a gente vai trabalhar realmente com as duas mãos. Em algumas situações, a gente acaba trabalhando com a mão só. Mas o ideal é realmente trabalhar com as duas mãos. Aqui nessa área da regulagem, a gente trabalha realmente com um mínimo, eu, pessoalmente, recomendo trabalhar com o mínimo possível. É claro que a gente tem muita coisa para desbastar, a gente acaba colocando um pouco mais de profundidade. Mas a profundidade menor é preferir você dar mais passadas do que você gastar a comer mais da madeira, porque não dá para repor. Então é melhor... Ou vai ter que tirar em outro lugar. Então é melhor tirando aos poucos. No caso da minha, tem um coletorzinho de pó aqui, que eu já falei sobre ela. Vou até deixar o link aqui sobre isso. Essa peça aqui, ela está bem empenada. É um liptus, ela está bem empenada. Eu geralmente tirar isso aqui até na serra elétrica, mas como eu já fiz em um vídeo, tem até o link aí agora para vocês, de como aplanar com serra. Mas eu vou aplanar com a plana mesmo para eu poder demonstrar para vocês. Eu vou demonstrar aqui para vocês a diferença que está. Bom, como vocês podem ver, tem uma diferença considerável aqui. Essa é uma pranchinha de liptus, que está aqui com 2.8 espessura. Bom, pessoal, sempre que possível, nós vamos escolher aplanar o lado que estiver côncavo. Ele é melhor do que o convexo. Isso facilita tanto na plana manual, quanto na desempenadeira. Bom, um erro comum, que às vezes as pessoas cometem, os iniciantes cometem, é de achar que, se eu passar a plana de fora a fora, eu vou aplanar a peça. E, na verdade, isso não acontece. Nós temos que trabalhar exatamente como a gente trabalha com a plana manual. Eu vou ter que tirar pontualmente. Pequenas imperfeições, uma passada direta, ela vai tirar. Mas, no caso, igual a essa, uma perfeição maior, eu tenho que tirar pontualmente, que é tirar aqui, e tirar desse lado de cá. Então, essa é uma providência que a gente vai tomar. A primeira coisa a fazer é isso. E aí, com o auxílio de uma régua, como uma peça maior, com o auxílio de uma régua, eu vou olhando. Ou eu posso passar uma linha, arriscar de fora a fora, e acompanhar pela linha. No caso, eu vou usar a régua. Certo? Então, nós vamos fazendo isso. Eu vou colocar aqui no protetor, e nós vamos fazer umas passadas. E aí, eu vou mandar isso. Veja que já tirou Já tirou bastante Mas aqui Bem aqui nessa ponta Tão somente nessa ponta Ela faz uma Ela toca bem na pontinha E aqui Já começa a pegar Um pouco mais aqui Tem ainda uns 40 centímetros Até a ponta Então isso é importante Às vezes a gente usa um lápis também Para poder ir marcando Isso e vendo onde tem que tirar Então vamos dar mais uma passada Na segunda passada Eu praticamente já Já finalizei Está vendo Então quase nada Eu vou dar mais uma Só mais uma passadinha Para dar um Acabamento final Bom, voltamos agora para o resultado final Como vocês podem ver Agora já está certinho Aqui já Consegui tirar toda a diferença Certo? Não é muito difícil É uma questão de prática Eu vou mostrar mais umas coisinhas para vocês Colocar a câmera do tripé E vou dar mais uma dica para vocês Bom, até desliguei ali Já tirei o meu coletor de pó Para ficar um pouco mais visível É... E ficar mais seguro Desliguei Bom, é importante a gente saber Para vocês saberem exatamente Que parte da sua máquina Que está essa O rolo Da lâmina Por quê? Porque quando você tiver que começar A desbastar De um certo ponto Você sabe onde que é que você vai Apoiar a sua máquina Então você chega Apoia a frente da máquina E desce E avança Tá? Quando você tem que começar Igual eu comecei aqui na ponta E você tem que dar uma... Uma... E aqui está fundo E você não quer desbastar O que você faz? Você faz o oposto Você começa Lá com ela E à medida que você vai entrando Você vai chegando No ponto onde você quer Você vai levantando ela aqui Ó Tá? Você vai levantando Para que ela pare de desbastar E fique só a ponta da máquina Só a frente da máquina pegando Certo? É... São duas dicas importantes Outra coisa É... Que a gente tem que tomar Um certo cuidado É com relação a... O prumo Para que... Ó o esquadro Para manter o nível No caso da máquina Para manter um certo esquadro aqui O ideal é usar sempre esse paralelinho aqui Isso ajuda bastante Essa frente ajuda bastante Tá? E firmar bem a frente da máquina Todo o tempo Isso aí é importante Tá? Porque na verdade A parte de trás É só a mesa de saída Tá? Então a parte mais importante É essa parte da frente aqui Certo? Que é a parte que começa A desbastar realmente Ok pessoal? Então é isso Eu acho que Para uma introdução No assunto Plane elétrica Nós não vamos nos aprofundar Muito agora Em desbastos maiores não Tá? Em áreas mais largas não Vamos só Primeiro nessa parte aqui Que é o mais Mais usado Aí para Para sentar uma porta Um móvel Enfim Para aplanar Uma peça como essa Ok? Então essa é a primeira Introdução No assunto Ok pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado Que seja útil aí para vocês Um abraço a todos E até Até o próximo vídeo Vamos lá Bom trabalho Tchau 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 Tchau